Última rodada da primeira fase, campeonato paranaense da terceira divisão. E aí a bola rolando para a nacional e portuguesa londrinense. Anselmo na cobrança de escanteio, olha o Emerson desliga, largou o goleiro, tchê tchê! Gol da portuguesa londrinense! Tchê tchê pegando o rebote do goleiro, abre o placar no Eric Jorge. De novo, Anselmo cobrou o escanteio, Emerson no primeiro pau desviou, Defesa parcial do goleiro, tchê tchê pegando o rebote. 1 a 0 e festa lusitana em Rolândia. Atos colocou na área, olha o Zanete de cabeça, Lucas para a defesa. Pedro Lucas, olha, dominou, tocou no meio, Atos, isola para longe. Chegou o Anselmo, aí na roubada de bola, Anselmo, olha, tocou para o Andrei na tabela com o Tchê tchê, vai pintar o gol, para fora, Tchê tchê! Aí a falta para a portuguesa, tocou na área, olha só, mergulho para fora. Felipe tocou, olha o desvio, no travessão, voltou, Tchê tchê, gol, mas não valia mais nada. Estava adiantado ali o Tchê tchê, vamos conferir no replay. Aí no chute do Felipe, já estava adiantado ali o Tchê tchê no lado do gol da portuguesa londonense. Pedro Lucas, bom jogador, olha o cruzamento, a bola desviada, Lucas para a defesa. Chagas, colocou na área, olha o Luiz de cabeça, ponta de dedo do Lucas. Chagas para a cobrança da falta, Lucas! Olha o Anselmo, escapou aqui pela direita, vai pintar o segundo da luta, bateu para fora! Chagas para a cobrança da falta, olha o desvio, Careca! Gol do Nacional de Rolândia! Careca, cobrança da falta, apareceu no meio da área. Careca, deixando tudo igual no Eric Jorge em Rolândia. Um Nacional, um Portuguesa! E aí a pita, Cristian Eduardo da Luz, termina o jogo no Eric Jorge. Um Nacional, um Portuguesa, londonense!